Fala galera, beleza? Hoje todos os cortes do Contrafilé com osso. Assiste aí! Fala pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês todos os cortes com osso do Contrafilé. A gente vai tirar Prime Rib, Tomahawk, Ribby Bonin, New York City Bonin, Bisteca Fiorentina, Tibone e por aí vai. Pra começar, hoje eu tô aqui com um lombo de Contrafilé. A gente tem o lombo do boi, ele cortado ao meio e comprido. A gente tem duas partes dessa daqui por animal. Então por dentro aqui, você consegue ver as costelas aqui. Então aqui a gente tem a divisão do dianteiro com o traseiro. Vem pra cá e aqui a junção com a bacia. Aqui a gente vê até a incisão do alcatra. Aqui no Brasil a gente tem o costume de cortar o lombo do animal, ou seja, separar o dianteiro com o traseiro entre a quinta e a sexta costela. Na Argentina, por exemplo, eles separam entre a terceira e a quarta. Nos Estados Unidos e na Europa, geralmente entre a quarta e a quinta costela. Porque lá eles fazem os cortes especiais com osso, que é o que a gente tá fazendo aqui hoje. Então eu cortei lá no frigorífico esse dianteiro aqui entre a quarta e a quinta costela. Então meu dianteiro saiu com quatro costelas. E aqui eu começo com a quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, décima, segunda, primeira, décima, segunda e décima, terceira costela. Então aqui a gente tem da quinta até a décima, terceira costela pra gente brincar. Aqui nesse contra filé a gente tem o contra filé, tem filé mignon, tá? Filé mignon sai daqui e a gente tem aqui a capa de filé. Como eu vou fazer cortes com osso, então eu vou querer utilizar o tibone, porterhouse, bisteca florentina. Eu vou começar aqui, ó, tirando o meu pedaço do filé mignon porque eu não vou desossar ele daqui. Vou deixar isso pra quando eu for fazer os cortes sem osso do contra filé. Então, pra começar, só vou vir aqui e vou tirar o que a gente chama de cabeça do filé mignon. Vou descer rente aqui, ó, e vou tirar aqui, ó, a cabeça do filé mignon. Isso daqui depois a gente faz um medalhão e reaproveita lá no açougue. Agora eu vou tirar outro corte que não é contra filé, que está aqui também, que é a capa de filé. Esse corte daqui. Olha só que coisa mais linda que tá essa carne. Ó, carne marmorizada. Isso daqui é um dos nossos animais que a gente tem em parceria com produtores que produzem a carne especialmente pra mim. Então, isso aqui é do nosso projeto de carne de qualidade. E eu acabei de reparar que eu tenho um problema. Tamanho do lombo, tamanho da guia da serra. Acho que não vai dar. Eu vou tentar dar um jeito. A gente se vira aqui. Não vai dar pra fazer o corte como a gente faz lá no açougue, de pezinho bonitinho. Mas a gente vira pra cá, vira pra lá. A gente dá um jeito. Que essa serra aqui a gente só usa pra gravar vídeo. A gente não usa lá no açougue, ela é uma serra pequena. Mas a gente dá um jeitinho. Então eu vou tirar aqui a capa de filé. Como é que eu sei aonde eu tiro a capa de filé? Lembra que eu falei pra vocês das costelas? As costelas são muito importantes pra gente manipular o nosso boi. Então ó, tá aqui ó. A quinta costela, sexta, sétima, oitava, nona, décima, décima primeira. Aqui a décima segunda. Entre a décima primeira e a décima segunda costela, acaba a capa de filé. Olha ela aqui ó. Ela tá vindo aqui e aqui ela acabou. Então eu venho aqui e faço um risco com a faca na gordura, na direção de onde vai acabar a capa de filé. Tá aqui riscado. Aí eu vou vir por aqui ó. Aqui eu tenho também a capa de filé e aqui o nosso bife ancho. Então eu vou separar ela ó. Aqui ó. Deixar bife ancho pra lá e capa de filé pra cá. Então eu vou vir aqui na veia e vou separar ela. Quando o animal não é muito gordo, a gente só vem aqui e puxa e ela já solta sozinha. Quando o animal é mais gordo, como esse aqui é um animal do sistema de produção pra carne de qualidade, que a gente visa marmoreio, visa uma boa cobertura de gordura, a gordura torna a desossa um pouco mais complicada, porque ela unifica mais os cortes. Então a gente vai trabalhar aqui com o auxílio da faca. Ó, vou soltar aqui também a capa de filé ó. Então faço um risco aqui, até aquele risco que eu tinha marcado aqui ó. Vim até aqui. E agora eu venho aqui pra tirar a minha capa de filé. Vou acompanhar aqui a veia ó, e aí ela vai começar a aparecer aqui ó. Ó, ela já tá querendo sair sozinha aqui ó. Ela só não sai sozinha por causa da quantidade de gordura, mas ela já aparece aqui soltando. E aí é só acompanhar ela aqui ó. Saiu aqui a nossa capa de filé, simples, só destacou aqui e puxou, ela sai. Então tem aqui a nossa capa de filé, dá pra gente fazer um belo assado. Inclusive já tem um vídeo aqui no canal da capa de filé. Tá aqui o card, só confira lá que você vai gostar a capa de filé na cerveja preta. Ficou bem bom. Como a gente já fez um vídeo com capa de filé, o card tá aí, o link vai tá na descrição. Vou guardar na geladeira e vamos focar aqui no nosso contra filé. Então, aqui eu já tenho aqui a parte do bife anjo, aqui a parte do chorizo. Sem a capa de filé e sem a cabeça do filé mignon aqui. Bom, agora o próximo passo qual seria? Eu dividi o que que é da parte do bife anjo e o que é da parte do chorizo. Então, eu pego ele, coloco aqui na serra e divido. Não tem espaço de serra aqui pra fazer isso, então eu vou fazer isso aos poucos. Primeiro eu vou angular esse primeiro corte aqui ó. Você vê que ele tá torto, que é um corte de zossa. E um corte especial ele tem que ser bem retinho, bem feitinho. Então, eu começo angulando ele aqui. Tirei aqui um pedaço pra angular, depois a gente dá algum aproveitamento com isso aqui. E aí eu vou começar a tirar aqui os ribeis boninhos. Netão, e qual que é a diferença do ribeis boninho pro prime rib? A gente já chega lá. Aqui eu vou cortar mais um, porque eu ainda não tenho a gordura, tá? Então, eu vou cortar mais um aqui ainda. Tirei ali o que a gente chama de ribeis boninho. Agora, daqui, o que que eu vou fazer? Eu vou acertar esses cortes, porque se ele tiver simplesmente assim, não é um ribeis boninho. É uma chuleta, né? Aquela tradicional chuleta que a gente tem aqui no nosso mercado nacional. Pra ele virar um corte especial, pra virar um ribeis boninho, a gente vai dar uma acertada aqui na serra. Então, começar tirando esse ossinho aqui, que a gente chama de bigorna ou martelo. Algumas pessoas chamam de cotovelo também. E aí o resto eu vou fazer ali na mesa. Então, eu vou tirar de todos aqui. Bom, primeira parte executada, a gente vai vir pra limpeza deles agora. Então, vou tirar esse osso aqui. Como eu separei aqui a bigorna, ó, ela já tá solta. Então, você pode usar uma faca normal, pode usar uma faca de desossa, tanto faz que ela já tá solta aqui, ó. Você vai ver, ó, ela tá aqui, ó, soltinha, ó. Ó, ó, tá aqui, ó, solta. Até com a mão ela sai, só que se eu puxar ela com a mão, não vai me dar um design de corte muito legal. Pra eu ficar com um corte mais bonito, mais apresentado, vou fazer isso aqui com a faca. Então, eu venho aqui, ó, e tiro elas aqui, ó. Venho até aqui com elas, tem esse bico aqui. Esse bico eu arranco fora. Tirei a parte de baixo. Tiro aqui esse cabelouro. O pessoal do Nordeste aí é especialista em fazê-lo cozido e por aí vai. Então, eu venho aqui, tiro ele. E aí vou dar uma acertada no corte. Então, começar a limpar ele aqui. E tá pronto o nosso primeiro ribeye boninho. Olha que corte mais lindo que a gente preparou aqui. Aí, quando ele tá chegando nessa junção aqui, a gente começa a ter menos dessa ceja, dessa sobrancelha aqui, ó. Olha aqui como a gente já tem bem pouquinho, tá? Esse último corte aqui você pode chamar ou de ribeye boninho ou de new york strip boninho, mas a gente chega a falar disso quando a gente chega aqui. Antes de limpar esses daqui, só vou mostrar pra vocês a diferença do prime ribeye boninho e tomahawk. Aqui eu tenho um prime ribeye, ou seja, é da mesma região, porém com o osso maior. Vou cortar ele aqui. Só uma arreitadinha. E você repara que ele já tem o osso mais longo. E o tomahawk é da mesma região, porém com o osso maior. Então, ribeye boninho, prime ribe e tomahawk. Se eu for fazer prime ribe ou tomahawk, eu vou utilizar só até a décima primeira costela, porque eu consigo tirar o osso inteiro. A partir da décima primeira costela, o osso começa a cair muito pra região ali da bacia. Então, na hora de passar na serra, o osso não sai inteirinho. A gente corta um pouco o osso. Eu já não consigo fazer um corte com a extensão do osso. Então, pra ser prime ribe ou tomahawk, é até a décima primeira costela. Já o ribeye boninho, a gente faz até a décima terceira. E até pode se chamar o próximo corte que eu vou tirar daqui de ribeye boninho. Mas antes, deixa eu limpar tudo isso aqui primeiro, eu já volto já. Olha aí como é que ficou aqui a nossa parte do bife ancho. Então, nossos ribeyes bonins estão lindos. Imagina você grilhando aqui uma joia dessa, ó. Corte bonito, marmorizado, caprichado, bem cortado, feito um bom toalete. Lembrando, né? Essa carne aqui ainda tá sem maturação. Conforme ela vai maturando, até esse marmorio aqui vai aparecer mais ainda. Essa carne aqui é uma carne da desossa de ontem. Ontem eu desossei, já peguei lá esse lombo aqui. Inclusive, foi por pouco, né, Bruno? Eu esqueci de separar. Eu lembrei de pegar a carne pro vídeo. Quando só tinha um, eu falei, ó, preciso de um lombo. Aí, ó, tem um, olha esse mesmo. Senão não ia sair esse vídeo hoje. Bom, continuando aqui, a gente chegou aqui onde eu marquei a capa de filé. Então, a gente vai tirar aqui mais alguns cortes. Porque, ó, o filé mignon, ele começa só aqui. Parte legal pra você fazer aí no Tibor, no Corte House, no Seca Florentina, é daqui pra cá. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar esse meu filé mignon de onde ele sai muito fino. Então, ó, daqui pra lá, eu não quero deixar o filé mignon na peça. Então, eu já prefiro tirar ele aqui. Que aí, depois, eu consigo fazer um bifinho aqui, um escalopinho, ó. Eu tiro o cordão aqui, ó. E eu tenho aqui uma pecinha de pedacinho de filé mignon pra trabalhar depois. Então, posso fazer um estrognofo de carne, posso fazer um escalopinho, posso fazer bastante coisa aqui. Então, eu tiro esse pedaço do filé mignon aqui pra não ficar picando ele, cortando ele em pedaços pequenos e depois não conseguir aproveitar. Então, marca aqui o meu filé mignon e aí eu vou fazer aqui os New York Strips Bonini. Que seria chorizo com osso ou contra filé com osso. Então, é uma chuleta? Quase, só que a gente vai dar uma trabalhada melhor nela. Esse primeiro corte aqui, eu vou cortar ele aqui. E essa cobertura de gordura que tem, eu já vou tirar. Pode ser, inclusive, no mercado americano e até aqui no Brasil, que você pode chamar tudo por um nome só, tudo de Rebuy Bonini. E é mais prático, é mais fácil. E aí, você escolhe se quer com a gordura por cima, ou se você quer aqui, sem a gordura por cima e mostrando a seja. É aceitado no mercado, em qualquer lugar do mundo, aí fica a seu critério. Então, vou tirar o primeiro aqui. Só tô com uma dificuldade da serra, porque geralmente eu corto ele de pé, e aqui eu tô tendo que cortar ele deitado. Tirei ele aqui. O que eu vou fazer? Tá vendo? Ficou só essa pontinha de gordura. Essa pontinha de gordura aqui, eu vou tirar. Depois, quando eu manipular, vai ficar sem cobertura de gordura. Os outros aqui, todos já vão ter cobertura de gordura. Então, vou deixar neles. Vou cortar até aqui, onde começa o meu Flaminho. E aí, eu tenho os meus New York Strip Bolins, até onde começa aqui o Flaminho. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou trazer aqui, e vou fazer ele virar de uma bisteca, um corte mais especial. Vou retirar o mesmo osso que eu tirei no outro corte, que é a bigorna, ou martelo. Tirei a bigorna aqui, vou começar a trabalhar ele também com capricho. Então, vou vir aqui, e vou tirar essa ponta aqui, que aqui praticamente só tem gordura. Bate de cá também. Parte interna. Aqui a gente tem o osso, mas aqui a gente também vai dar uma ajeitadinha, pra não ficar queimando carne. E vou ajeitar essa gordura. Vou dar o que a gente chama de angular essa gordura. Ó, bem gordinho esse, a gordura até passa aqui do osso. E eu tenho aqui, ó, o meu New York Strip Bonin. Olha só a diferença pro que a gente tinha antes. Né? Aqui, antes da manipulação. Aqui, depois. Não é só o nome diferente. Não é só chamar de um nome americano. Ah, é uma chuleta. Não deixa de ser um corte da região da chuleta. Porém, bem mais caprichado. Então, aqui tá o primeiro. E agora eu vou preparar os outros. Olha só, esse aqui ficou ainda mais bonito que esse aqui. Faltou um capricho nesse aqui. Eu vou até dar um capricho a mais. E lá ficou mais bonito. Então, tiro aqui essa pontinha que tava passando. Agora sim, tá um corte bainetão. Então, tá pronto aqui os nossos New York Strip Bonins. Olha que coisa mais linda. Que também aceita ser chamado de Rebuy Bonin. Só repetindo isso, frisando bem, porque você pode chegar em algum lugar e tá com o mesmo nome. Se você não achar que ela tá te enrolando. Bom, vamos agora pra cá. Onde a gente tem o nosso Tibone. Pra começar esse corte, eu vou angular ele aqui, ó. Porque aqui, ó. Tá vendo que tá todo irregular? Então, vou vir aqui e vou tirar uma bem fininha pra angular. Agora sim, angulado de um lado, angulado de outro, reto dos dois lados pra gente começar a trabalhar. Bom, vou começar cortando por aqui, por essa parte mais larga que a gente faz a tal da Bisteca Fiorentina. Mas tudo que tá aqui é Tibone. Contrafilé de um lado, filé de um do outro. Contrafilé de um lado, filé de um do outro. Esse aqui a gente chama de Bisteca Fiorentina, porque tem aqui, ó, a incisão do Alcatra. Então, esse primeiro eu posso chamar de Bisteca à la Fiorentina. Também, esse pedaço que tá aqui, todo ele pode ser chamado de Porter House. Por quê? Pra ser Porter House, o filé mignon tem que ter mais do que esses 5 centímetros que a gente tem aqui. Então, esse pedaço aqui todo é um Tibone. Esse pedaço aqui todo é um Porter House. Mas, apenas o primeiro corte aqui é uma Bisteca Fiorentina, porque tem a incisão do Alcatra. Vou ter que cortar de lado aqui, porque, mais uma vez, não vai passar aqui na nossa guia da serra. Bisteca, vou cortar mais grossa. Três dedões e vambora. Olha que maravilha. Um abraço, Dario Chettini. Olha que coisa mais bela. Olha que coisa linda. Lindo, 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 lindo. Deixa aqui, depois a gente limpa essa maravilha. Ah, vou cortar tudo em três mesmo. Cortar tudo igual. Bora? Tá aqui as nossas maravilhas. Olha que coisa mais linda isso aqui. E agora, mesma coisa. Só dar uma ajeitada aqui. Finalizando aqui o nosso Tibone. Então, tá aqui meus cortes lindos. E eu já vou mandar um deles pra Brasa. Acabei de soltar uma enquete no Instagram pra descobrir qual corte eu vou levar pra Brasa. Mas, já vou recapitular o que a gente fez aqui. Então, ó, Bisteca Fiorentina, Porterhouse ou Tibone, New York Strip Bonin, Rebuy Bonin. Mostramos também Prime Rib e Tomahawk. Todos os cortes com osso de contra filé estão aqui apresentados pra vocês. Só pra fazer uma observação. Olha o que eu tirei aqui pra conseguir produzir esses cortes com essa qualidade. Quando a gente tem um animal de qualidade, a gente dá uma boa suplementada no animal. Pra ter uma boa cobertura de gordura. Pra ter um armoreio, um pouco mais ainda. Então, a gente acaba fazendo uma grande cobertura de gordura na nossa carne. Só que, se a gente vender essa carne com toda essa gordura pra vocês, vocês vão pagar muito caro em apenas gordura. Você não vai ter um bom corte pra grelhar. Então, a gente precisa lapidar esse corte pra ter um corte realmente especial pra vocês. Daí, talvez, a diferença é de usar os nomes gringos. Na verdade, a gente usa porque não tem os nomes do corte como a gente vende aqui no Brasil. E também, justificativa deles serem um pouco mais caros. Além do animal sair mais caro, tem um investimento maior. Geralmente, a gente bonifica aí 10, 15% do produtor. A mais do que o preço da rouba pra ele poder produzir qualidade. A gente ainda tem um toalete muito mais especial, muito mais artesanal. Pra produzir uma carne de qualidade pra vocês. Vou dar uma organizada aqui e já volto pra mandar um corte ali pra grelha. Valeu! Estão todos os nossos cortes aqui. E o corte que eu escolhi pra vocês foi esse aqui, ó. New York Strip Bonin. Olha só que beleza. Já vou deixar ele aqui do lado. Vou arrumar tudo, preparar a grelha e já vou mandar ele pra brasa. Ó, hoje, churrasqueira portátil. Não vai ser na parrilha, não. Bora mandar esse New York Strip Bonin lá pra brasa. Escuta o cheiro. Olha só que beleza que tá isso aqui, ó. Lindo, 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 lindo. Ó, descansa em paz. Nossa, New York Strip, já descansou. Olha só que coisa mais linda que tá isso aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Então agora, ó, só entra aqui, perto do osso, ó. Vem aqui, ó. Desce pertinho do osso. Desce até aqui, ó. Tem o osso do lado de cá. Então, ó. O moleque travou. Desceu aqui. Virou a faca. Tirou. Então, essa aqui, ó, é a melhor parte, já sabe, né? Coloca o salzinho e dá pra pessoa mais especial nesse seu churrasco. No caso, sou eu. Nossa. Ah! Hum! Bom, vamos cortar aqui, porque a senhora do ponto ajudou a gente de novo. Nossa senhora do ponto que não me abandona, ó. Olha só isso aqui, ó. Corte bem alto. A gente deixou ali a gordurinha por cima. Vai dar aquela douradinha. A gordurinha não fica crua. Aí, ó. Se você não morder aí, como eu, antes da hora. Coloca assim, ó. Deixa ele bem bonitão aqui. E analisar com sal de parrilha com o meio do reino. Bye, netão, é claro. E agora, é só partir pro abraço. Olha aqui, ó. A gordurinha, ó. Olha como é que ela ficou, ó. Bem tostadinha. Hum! 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 Nossa senhora do ponto! Abandona mesmo. Olha que coisa mais linda. Ó! Aqui, ó. A gordurinha. Tirta. Que carne, meus amigos. Isso que ela não maturou ainda. Ela pode ficar bem mais macia, né? Eu costumo maturar aí a carne especial, por no mínimo, 14 dias antes de voltar pra vender. Essa aqui eu desosei ontem. Então, é extremamente fresca. Espero que vocês tenham gostado. Fiz aí o vídeo pra vocês de todos os cortes contra filé. É claro que eu não ia deixar de comer no final do vídeo, então eu comi. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like aí no vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Pô, se inscreve aí que a gente tá quase batendo um milhão. E não esquece de dar o like no vídeo aí. Se você não curte o vídeo, depois você fala, pô, o teu vídeo não tá mais chegando pra mim. É porque você não curte. O YouTube entende que se você não curte o vídeo é que você não tá gostando. Então curte aí. Dá uma moral. Comenta e segue lá no Instagram. Arroba Netão Bom Bife. Arroba Mufi Santos. Arroba Mufi Burgas. Dá uma moral pro Japa também. Arroba Mufi Burgas. Tamo junto. Tinha com Deus. Até sexta. Valeu! Tô com um ombro inteiro de um boi. Aqui, não, não, não. Pô, tá faltando uma mão aqui, velho. Tá pesado essa p***. Gravar depois de ter treinado não tá muito bom não. Ou eu treino ou eu trabalho. Ah, velho, mas eu tô quebrado. Dá um gole d'água aí, Luiz. Bruno, como eu gosto de você. Vou dar um bracinho pra você também, tá? Depois você treinar de gravar, você pega. Cadê o meu? Tá aqui o teu, mano. Olha aí, tá aqui, velho. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto